Ótimo. Cheguei no hotel, os caras lançaram um uiscão. Ixi. Aí eu o quê? Nem tinha comido, velho. Vambora. Já comecei a tomar uísque, aí tem o bicho, né? A premiação do Mundial dividido pro jogador. Quanto foi o bicho, dá pra falar? Mano, eu nem lembro, mas foi um dinheiro bom, velho. Não sei o que você tem lá. Sei, né? Mais ou menos. Mano, cara. Sei que você é... Do melhor goleiro não foi tanto, foi 500 dólares. Mas do Mundial foi bastante, velho. Eu sei que deu uns... Mano, deu uns 10 conto de bicho. Pro futsal é um valor bom. Deu uns 10 conto de bicho. Total, juntando o melhor goleiro e tal. Aí entrei no... Tomando, né? Aí fui buscar o bicho, entrei no quarto do supervisor. Fui pegar o meu e o do outro goleiro que tá no quarto comigo, né? O bicho é nota. Nota em cima de nota. É, dólar. Já peguei, já entrei, já dando uns tapões na mesa. Dá o dinheiro aí, sei o que lá. Já saí, mano. O dinheirão grandão, velho. Aí dei pro moleque, tomei banho e nisso tomando, velho. Eu tava com o copo ou uma latinha. Tomando. Ah, meu goleiro. É. Ah, eu já tinha sido campeão mundial. O melhor do meu e o outro. Eu tava feito pra caralho. Fala contar, fala contar? Nesse não. Em 2019, não. Em 2018 ele tava. Também fiquei doido, mas não tanto. Em 2019 eu fiquei... Falcão, bagulho e bom. Você vai contar esse vazio pro seu filho. É. A puta de uma história, cara. Hoje é muita coisa. Tipo, gol, você tinha 70 anos, seu quadro e o cara é Falcão. É, mano. Lenda, né? Não, a lenda, cara. E o Falcão é monstro. Não, os caras falam. Às vezes, tipo assim, quando eu jogava lá no Marcos, eu falava, não, eu jogo no Marcos. Aí o turma num... Às vezes se o cara não é do futsal, ele não se liga muito, né? Aí eu já falava, não, o time do Falcão. Ah, assim, você é bom então, não sei o que lá. Você é louco, né? O Falcão é monstro, caralho. O Falcão é... O Falcão fez um bagulho que não existe, né? Tipo, ele fez. É, mano. Ah, ele é maior. É o maior. Ou ele acha que ele é maior que o futsal, velho? Ele é monstro, né, tio? É, é o maior que o futsal. A marca, o nome Falcão é um bagulho que não tem como. Eu vou falar pra você, no campo ele jogava pra caralho também. Os vídeos que eu vi lá, não sei o que. Não, eu vi ele jogar, mano. Ele dava um chapéu, mas pifava os caras, deixava os caras na cara do gol. É, mano, eu vi, eu torcia pra ele ir no campo pra ele, que eu era moleque, né? Eu tinha acho que 14 anos quando ele foi pro campo. Eu torcia, mano, mas aí não deu certo fazer a pena. Mas foi suave, ele conseguiu ganhar o salário do... Ah, mano, eu era o que ganhava o salário de campo no futsal, velho. Ele foi o maior salário do futsal? Ele foi, com certeza. Provavelmente, né? Provavelmente, velho. Não só de salário, como patrocínio. Sim, não, e ele conseguia... A gente falou assim, ah, ele tava no time, ele conseguia trazer o patrocínio pro time, né? Só por ele estar lá, né? Ajudava vocês mesmo, quem tá com ele mesmo, né? É, ajudava. Pô, você não fez jogar fora não, Lucas? Não, paga dinheiro, não é melhor não? Não, eu tenho o plano de... Já tive umas propostas já, mas não... Quando eu era mais moleque, não fui, né? O que mais tem vontade de jogar? Se não ele terminava, a bebedeira, cara? Ah, é? É, deixa eu terminar de jogar. A bebedeira, a bebedeira. Aí já fomos pro hotel, pro hotel não, saímos do... Tipo, o voo já era de noite, né? Nós jogamos de manhã, o voo já era de noite lá na Thailand. Não deu pra ficar muito no hotel. Chegamos, já fomos pro aeroporto. Já cheguei loucaço também, mano. Aí eu... Mano, eu não sei como, eu fiquei com a garrafa de uísque. E já tava bebendo o bico. Aí nós tava fazendo check-in. E os pessoal com você tava louco, pelo menos os outros jogadores, não? Ah, tá quase todo mundo louco, mano. Quem bebeu pra caralho? Você vai dar nome agora, quem bebeu? Quem bebeu pra caralho, mano? O Eder Lima bebeu. Eder Lima tem cara que bebe pra caralho. Ah, mano, todo mundo bebeu, mano. Todo mundo, é um campeão, cara. Os caras tudo beberam, mano. Só quem não bebia, tipo assim, quem não gostava de tomar álcool, não bebeu. A Charuto bebeu. Mano, os caras tudo bebeu. Aí cheguei no aeroporto que eu gava um uísque, fomos fazer o check-in. Tipo assim, eu consigo desenrolar no inglês, né? E não era todo mundo. E eu tava ajudando os caras ali no... E, pô, o Bebo ainda falava melhor inglês ainda. Aí a mina falou, ó, você não pode ir... Uísque. É, uísque. Aí matamos o uísque lá e joguei. Entramos no avião. A gente foi de Bangkok a Dubai. Depois Dubai e São Paulo. Aí eu dei uma cochilada, né? No Bangkok e a Dubai. Cheguei em Dubai, andei um pouco no free shop e entramos no... No avião de novo pra vir pra São Paulo. Aí acho que era 13 horas. Grandão, né? É. É. Então, com a medalha no bolso e tal. Tudo, tudo. Aí, Dubai e São Paulo, eu tinha aquelas garrafinhas, mano. De bebida, amadula, avião. Corote? Bebeu corote? Não, corote. Não, garrafinha mini. É, mini. No avião. Pô, se tivesse corote no avião, eu não chegava aqui. Ia morrer lá no avião. Mano, tomando, tomando. Só as garrafinhas aqui, mano. Só as garrafinhas aqui. Eu doidão, doidão, doidão. Chegou uma hora que eu falei, não, vou no banheiro. Vou no banheiro e tal. Aí, dei uma agorfada. Aí, falei, não, agora eu vou sentar aqui e dar uma... Segurada. Dá uma cagada. Mano, sentei, parecia que eu tava no avião caça, velho. Parecia que o avião tava... Você é louco, cara. Virava de pôr na cabeça. Ele pensou que tava no caminhão. Tá bom, gente. Aí, mano, fiquei lá, dei uma cagada, saí. Quando eu cheguei no assento, eles falaram, caralho, mano. Tá bem? Pai, tô, porque os caras, mano, você ficou quase três horas no banheiro. Eu capotei, mano. Você dormiu, cara. Ficou sujo, caralho, o bagulho. Você é louco? Caralho, isso foi foda, gente. Tá fodeu. Você não percebeu a hora que você tinha... Nem percebi, mano. Tipo, ele tava pescando, ele ficou três horas, aí quando acordou, ele... Aí voltei, cheguei. Tem que eu vou corromper. Sentei e falei, foda, vou tomar mais, mano. Ué, papo de bebida, você tá aqui normal? Você dorme, você acorda, você não vê que o tempo passou. É, mano, eu dei uma piscada, já era, hein. Você ainda tá louco? É, isso, mano. É, isso, mano. Caralho, isso foi foda, gente. Foi foda, foi foda, mano. Você sempre foi da parte da resenha, Lucas, ou não? Ah, mano, é... Tem aqueles caras que é maquetão, tem aqueles caras que é da resenha. O Mario é tudo da resenha, velho. Tudo da resenha, né? O Eder Lima gosta da resenha, mano. Ele apertava as tetas do supervisor, velho. Ele apertava? Coitão, né, mano? Pô, foda, né? Aí, mano, aí no avião, mano, o Eder Lima foi tentar... Tipo assim, eu virei pra cá, o Eder tá...